Na nossa dica de hoje, eu quero trazer para você três palavras que são de suma importância para você que um dia vai passar por uma entrevista de emprego ou até que já esteve dando uma olhada nos sites de vagas de emprego e às vezes você encontra lá em inglês e fica perdido que ele me ajuda, me socorre, eu não sei essa palavra e nem como usar. Olha só, são três, eu vou trazer três hoje, mas vamos continuar trazendo as nossas dicas, mais palavras, mais frases que serão de suma importância para você. A primeira é Application, a segunda Interview e a terceira Benefit. Queridos, como é que eu utilizo isso e o que significam essas palavras? Olha só, a primeira, Application. O que é Application? É candidatar-se. Deixa eu dar um exemplo para você, olha só. You have to submit your application. You have a wonderful resume. Você tem que se candidatar. Viu aí? You have to submit your application. Você tem que se candidatar. A vaga, no caso você está falando do emprego, você tem que se candidatar à vaga. Você tem um ótimo currículo. Vou repetir a frase em inglês para você memorizar essa estrutura. Oh, you have to submit your application. You have a wonderful resume. Viu como você usou aí a application? Então, está legal. Vamos para a próxima, que é Interview. A nossa empresa tem muitos benefícios para os trabalhadores. Bacana, não é? Vamos lembrar as três? Ó, Application, Interview e Benefit. Anote essas palavras. Comece a utilizar essas estruturas, treiná-las. O que é que eu quero mais? Eu preciso de mais. Calma. As próximas dicas nós vamos trazer mais para você. Está legal, pessoal? Se você gostou, compartilhe o nosso vídeo com seus amigos, para que eles também possam aprender essas frases e essas estruturas. Está bom? Um abraço para você e até amanhã.